Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, esse vídeo é um vídeo que eu peço que vocês assistam ele até o final pra vocês entenderem o que realmente tá acontecendo. E eu peço também que você manda esse vídeo pra todos os seus amigos que jogam, tá? Que não só jogam Free Fire, mas jogam qualquer outro jogo. Manda pra todo mundo e manda pra seus pais, manda pra... Espalha esse vídeo pra todo mundo, é sério, é uma parada importante, tá? Então dá like aí também porque aí ajuda a divulgar mais o vídeo. Então bora espalhar essa parada aqui pra todo mundo. Bom gente, o que tá acontecendo? Há dois, três dias atrás, mais ou menos, aconteceu uma tragédia aí numa escola brasileira, assim lá em Suzano, que acabou tendo alguns mortos. Eu não vou entrar muito em detalhes em relação a isso porque foi uma parada meio, né, tensa e eu não quero botar isso no meio agora, não quero falar disso. Eu quero falar assim do que aconteceu depois disso, né? Bom, quem vive no mundo hoje já sabe o que aconteceu. Então não precisa entrar em detalhes do que aconteceu nessa parada aí, né? Bom gente, depois de acontecer essa parada lá na escola, veio muita notícia, veio muita coisa mostrando que uma das pessoas que causou, né, essa parada aí lá na escola, tava usando uma máscara, assim, uma máscara e coisas relacionadas ao Free Fire, que tem no Free Fire no caso, né? E aí começou a questionar que a culpa do que rolou lá foi culpa do Free Fire e foi culpa dos jogos como o Free Fire, como o BG, como qualquer outro jogo que é relacionado a tiro e tal, né? E aí começou a repercutir muito isso nas redes sociais, sim. E acabou saindo a notícia que o Free Fire se confirmar que realmente foi a influência do Free Fire pra o cara lá ter feito aquela parada na escola. Se realmente foi culpa do Free Fire, simplesmente o jogo será banido aqui no Brasil, sim. O jogo será banido aqui. Vai ser proibido jogar aqui no Brasil o Free Fire, sim. O jogo simplesmente sairá do país, sim. Não tem nem como, tipo, não deixar isso porque nem a Garena manda, sim. Apenas as pessoas que estão lá em cima, os presidentes, ou seja, é impossível isso não acontecer, tá? É, tipo, é impossível impedir isso. A Garena não pode impedir no caso. E aí, o que é que eu quero falar, entrar no assunto agora, o que é que eu quero falar pra vocês? Gente, em primeiro lugar, um Vogue, tá? Ele simplesmente não influencia ninguém a fazer nada, tá? Os jogos hoje em dia, muita da gente aí acaba aqui saindo de depressão por causa de jogo, acaba criando novas amizades. Inclusive, eu criei novas amizades já aqui jogando, sim. E não, os jogos não acabam influenciando você fazer nada, porque se acabasse influenciando, hoje em dia eu seria pedreiro, porque eu jogo Minecraft, eu joguei muito Minecraft, ainda eu jogo, eu faço vídeos de Minecraft, eu estaria sendo assaltante, porque eu já joguei muito GTA. Então, tipo assim, é muito sem noção essa parada aí, tá ligado? Então, tipo, é um bagulho muito nada a ver. E que não, jogos nenhum acabam influenciando isso. Simplesmente aconteceu, o cara tava com uma roupa, pô, foi coincidência, ele utilizou uma arma. Muita coincidência, tá? Então, tipo assim, não, o Free Fire não tem nada a ver com aquilo ali, Free Fire é um jogo que você, no próprio jogo, tem formas de você ajudar, de fazer um time, de você se unir pra sobreviver. E com a sobrevivência aqui, como se fosse sobreviver no mundo normal, você busca sobreviver as coisas, ou seja, acaba matando porque é o intuito do jogo, é uma brincadeira, é um jogo, gente, sério. Não tem nem qual a noção de chegar e falar que o que aconteceu lá foi por conta do Free Fire. E aí, muitas das pessoas que acabam não jogando o Free Fire, ou acabam não jogando em outro jogo, começam a compartilhar essa parada aqui. Ah, o Free Fire é culpa do Free Fire, é culpa de tal jogo, que isso vai acontecer. E não, mano, não é simplesmente culpa de um jogo que vai acontecer as coisas da parada, não é só assim, no jogo não faz isso. O jogo que você tá lá pra se divertir, pra passar seu tempo, pra esquecer as coisas ruins que tá acontecendo no momento, pra conhecer várias outras pessoas, você pode ver que a maioria dos jogos hoje em dia é online, e esses jogos online influenciam com que você converse com as outras pessoas no jogo, ou seja, você cria novas amizades, tá, ou seja, simplesmente não tem nada disso, você cria novas amizades, você conhece todas as pessoas, e não, tá, o jogo não chega e fala assim, ah, mate as pessoas na vida real, não, é um jogo, é uma parada pra você de se divertir. E aí o que eu quero que vocês façam, galera, compartilhe esse vídeo, tá, compartilhe esse vídeo, mostra aí pras pessoas, o jogo simplesmente é uma forma de tirar até as pessoas do mundo das drogas, por exemplo, as pessoas acabam jogando e esquece essa parada, tem muita gente hoje que saiu do mundo das drogas pra tá aí, ah, criando conteúdo em vídeos, tem muitas pessoas tipo, ah, adolescentes, tá, não é o meu caso, mas tem muitas pessoas que simplesmente poderiam tá roubando, poderia tá fazendo todas as paradas aí, ah, mas não, começaram a gravar vídeos ou sei lá, fazer alguma coisa, ah, jogar e se tornar pro players ou youtubers ou alguma coisa relacionada a jogos, e aí os jogos sim, simplesmente eles acabam gerando emprego pras outras pessoas, ah, um cara aqui, ah, acaba gerando emprego pras pessoas, e não, não, jogo nenhum faz com que você, ah, acabe matando outras pessoas, tá, inclusive eu acabei, né, mas tipo assim, o jogo simplesmente vai influenciar você a se divertir, a conhecer outras pessoas e não matar outras pessoas, e não fazer o que é o que eles acabaram fazendo, tá, o Free Fire não tem nada a ver com isso, tá, ah, o jogo não tem nada a ver com isso, tá, ok, ah, acabou que aconteceu lá, vai lá parar, é porque ninguém sabe, também porque aconteceu, ah, simplesmente eles entraram, fizeram o que fizeram, muitos falam que foi por conta de bullying, mas, ah, inclusive eu mesmo ouvi uma reportagem da própria mãe, ah, as pessoas perguntando se ela, se ela sabia porque aconteceu aquilo, ela falou que não sabia, na mãe de um dos garotos, de um dos adolescentes que fizeram o ato, né, ah, e ela falou que não sabia, sabia que ele sofria bullying na escola, e que, mas não sabia, ele tinha parado até de estudar, não sei se é verdade, era, cenas dela falando, não sei se ela tava falando isso por só, por falar, não sei, mas simplesmente ela falava que eles estavam fazendo isso, que ele, que ele sofria bullying na escola, mas e por que ela não foi, ela sabia disso, porque ela não correu atrás pra poder resolver isso, tá ligado? Então não tem nada a ver com Free Fire, mano, o jogo, ele, ele poderia tá fazendo com que o próprio filho dela conhecesse outras pessoas e mostrasse pra que ele, ah, pra ele que aquilo ali não, não era um bagulho pra ele se importar, que independente do que as pessoas falassem dele, não era uma parada pra ele se importar, ele não deveria tá se importando com aquilo ali, e caso ele se importasse, ele deveria tá conversando com outra pessoa, não, não, ah, ou as pessoas começarem a falar que ele fez isso por causa de um jogo, tá, é muito nada a ver, sim, nós somos gamers, mano, nós somos gamers, não somos assassinos, tá, a gente tá aqui pra interagir, pra jogar, pra se divertir, não pra pegar e sair do jogo e fazer isso, mano, é muito sem noção isso, você não vê alguém jogando Minecraft e sei lá, fazendo um caso aí, virando pedreiro, você não vê alguém jogando, sei lá, coleta feliz e tá plantando alguma coisa, pô, imagina, ah, eu jogo lá, coleta feliz, eu seria um fazendeiro, né, milionário, porque no coleta feliz eu, caraca, eu jogava, tinha alta grana lá, eu era feliz lá, tá ligado, se fosse no Minecraft eu tava com outras mansões hoje em dia, porque eu construía várias casas gigantes no Minecraft, então é muito sem sentido, tá ligado, ah, se você chegar e falar que as coisas acontecem por conta do jogo, a maioria das pessoas que vem falando isso são pessoas que não vivem no mundo dos jogos, não são gamers, não, não joga nada, não faz nada e acaba que, chegando e falando que isso, são pessoas que não vivem no nosso mundo, não sabem o que acontece no nosso mundo, tá, ah, se os jogos realmente influenciassem as pessoas a fazerem isso, hoje tava todo mundo se matando, né, porque a maioria dos jogos hoje em dia que tá em alta é o Battle Royale, é o Free Fire, é o PUBG, é o Fortnite, ah, que são jogos de matar várias pessoas, ou seja, tava todo mundo morto hoje em dia se os jogos fizessem isso, né, porque, né, então é muito sem noção isso acontecer, ah, os jogos não tem nada a ver com isso, então, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo pra todo mundo, mostre pra todo mundo que não, tá, o jogo não é ser gamer, não é, não é ser assassino, ah, e que os jogos podem mudar a vida de muitas pessoas, de muitas pessoas, inclusive eu vi um vídeo do Piozinho, que é um youtuber de Free Fire, ele falando que por conta dos jogos ele venceu depressão, ah, ele era uma pessoa depressiva e não só ele, mano, várias pessoas conseguem vencer depressão por causa de jogos, acabam conhecendo outras pessoas, tem muita gente hoje em dia que, ah, acaba que não tendo a família do seu lado, a família o dia todo trabalhando, e acaba criando novas amizades, ah, porque você não pode sair hoje em dia em casa por conta do, ah, de vários roubos, de assaltos que acontecem aí no, no país, você não pode tá saindo, não tô tá na rua, então acaba que ficaram presos em casa e acaba criando amizades virtuais, simplesmente isso, interagindo nos jogos, o Free Fire, o Fortnite, o PUBG é exemplo desses jogos que você, simplesmente, consegue conversar com outras pessoas através do jogo, ou até outro jogo, mano, você cria uma amizade, conhece alguém que joga pouco, aciona no Skype, no Discord, começa a interagir, e cara, não, ser game não é ser assassino, tá, ser game é você se divertir, você conhecer novas pessoas, você vencer depressão, por exemplo, você fazer uma parada assim, tá, gente, então, se você ver alguém falando dessa parada, mano, mostra esse vídeo pra ele, fala pra ele que tá errado, e se você ver alguém chegando e falando que vai banir o Free Fire, cara, compartilha ao máximo, fala que não, que você joga Free Fire, você conhecer novas pessoas, que você, sei lá, é feliz jogando Free Fire, e é isso, tá, gente, Free Fire ou qualquer outro jogo, tá, gente, então, galera, compartilha esse vídeo bastante, tá, é muito importante a gente passar essa informação pra todo mundo, porque todo mundo precisa saber o que a gente tá fazendo, o que é o Free Fire, porque imagina, acaba o jogo, ou seja, você não vai jogar mais, o jogo pode ser banido do país, ou você não pode jogar mais, então, vamos compartilhar essa parada, tá, fechou? Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido, meus pais, vamos as famílias do, das pessoas que acabaram, ah, sendo mortas nessa parada aí, ah, foi uma parada muito triste, e o que eu espero que não aconteça mais é isso no país, tá, gente, então, é isso, cada um abraço, valeu, falou e fui.